Manda a voz, Guilherme. Ah, o cara que apanhou lá, né? Se alguém tenha enfeitiçado, é possível que seja até uma maldição. Bom, é uma coisa de certo, né? Se eu não posso fazer essa missão antes de fazer a outra lá, quer dizer, depois de fazer a outra da principal, esse cara provavelmente vai morrer na missão. Por que você acha que talvez ela tenha sido amaldiçoada? Imploro que não diga a ninguém tudo o que lhe contarei. Normalmente, eu nunca seria tão indiscreto, mas estou preocupado com ela. Aparecem meus FPS lá em cima sem ver o que eu vi. A Vivienne rejeita a companhia de outras pessoas. Embora seja a donzela mais bela da corte, ela fica bem longe dos homens. Sendo assim, eu decidi que tentaria recorrer à Astúcia. Astúcia? E você acha isso digno de um cavaleiro? Na guerra, sim. E o que é o amor se não uma guerra? Sendo assim, passei uma noite escondido do lado de fora da casa da costureira dela. Quando a Vivienne saiu de lá, eu fiz o mesmo e esbarrei com ela da forma mais gentil e convincente possível. Já me oferecendo para acompanhá-la até a casa. Ela aceitou? De início, tudo parecia estar indo muito bem. Eu propus um caminho mais formoso? Ela concordou? Eu fui adicionando uns galanteios de bom gosto à conversa. Ela até começou a retribuir quando estávamos chegando no final do trajeto. Aí, de repente... De repente, no meio de uma frase enropeu da boca dessa donzela um berro repilante. Eu gelei e fiquei parado sem saber o que fazer enquanto ela ficava cada vez mais vermelha. Até sair correndo muito rápido. Dessa vez, não corri atrás dela. Tentei abordá-la em várias ocasiões depois disso. Eu queria descobrir o que aconteceu porque temia que ela tivesse se metido em alguma encrenca. Eu já havia percebido que ela passeava pela floresta à noite com uma certa frequência. E já havia visto ela caminhando por uma clareira próxima a uma lagoa. Eu tentava segui-la de vez em quando, mas acabava perdendo o rastro dela todas as vezes. Parecia que ela evaporava. O som que você ouviu talvez fosse só uma dor de garganta. Se eu achasse possível que aquele som fosse natural, nunca teria desperdiçado o seu tempo precioso. E aí, Andy? Boa noite. Você percebeu algum outro sintoma ou comportamento estranho? Não. A Viviane me evitou completamente desde o nosso primeiro encontro. Mas o povo fala... Sobre o quê? Dizem que ela é reservada. Ninguém nunca via após o crepúsculo. Ela costuma sumir do nada. Não acho nada disso estranho. Está bonitinha até. Conte-me um pouco mais sobre a Viviane. Quem é ela? Qual é a história dela? Ela é dama de companhia de sua iluminada alteza. A mãe de Viviane também era uma dama de companhia. Foi só isso que eu descobri, porque a duquesa fica nervosa quando pergunto sobre a donzela. Viviane passa os seus dias dentro das muralhas do palácio. No entanto, demos sorte, porque ela foi nomeada a padroeira do torneio este ano. Por causa disso, cada participante terá direito a uma reunião com ela. Então temos um problema. Veja bem, eu não sou um dos participantes. Já pensei em uma solução para isso? Você entrará no meu lugar e terá uma oportunidade de falar com ela. Eu estava muito interessado em ganhar o torneio, muito mesmo. Mas pela Viviane, estou pronto para sacrificar qualquer coisa. Recompensa. Recompensa. Isso não é um trabalho nada comum. Não é sempre que preciso participar de um torneio para concluir um contrato. Minha recompensa precisa refletir tudo isso. Não sou nenhum magnata para sair distribuindo sacos de dinheiro, mas é claro que eu recompensarei com uma quantia justa. Quanto você exige? Bastante. Caraca, o inicial é 500. Eu vou no 580. Tenho companheiros a quem poderia pedir dinheiro emprestado. E eles me ajudariam, mas nem assim eu teria o suficiente. Você não poderia abaixar o preço um pouco? Ué, você não tinha que sacrificar tudo caso você queira ficar com a mulher aí? Então sacrifica. De acordo. Essa é a quantia que consigo oferecer. Combinado. Fala do torneio, vai. Esse torneio, como ele funciona exatamente? É a maior e mais importante competição do ano. Cavaleiros de todos os cantos vêm competir pelo grande prêmio. E acima de tudo, pela glória. É uma prova difícil que testa as habilidades dos cavaleiros em equitação, pontaria e escrima. Foi a primeira vez que fui selecionado. Eu tava torcendo pra ganhar. Porém... Sim, já entendi. Tudo pela Vivian. É menos me pagar, né? Tá bem, vou dar uma olhada nisso. Admito que você despertou a minha curiosidade. Querei uma dívida com você pra sempre. Bom, precisamos garantir que você não seja eliminado do torneio antes de poder encontrá-la. Como assim? Vai ter que deixar uma armadura pesadíssima. Será que você poderia me mostrar como mira, cavalga e luta? E você precisa aprender as regras do torneio pra saber aplicá-las na prática. Que pariu, eu vou ter que lutar igual um cavaleiro fim de frente aí, velho. Eu não quis insinuar que duvido da sua habilidade. Todo mundo precisa treinar. Até os bruxos. Além disso, as provas do torneio devem ser diferentes e exigir habilidades que não costumamos usar. Corridas acima de tudo. Você que sabe por onde devemos começar. Pela parte mais chata. Equitação. Vamos lá. O carpeado gostaria de colocar a crina ao vento. Vamos dar uma volta. Venha comigo. Já tô no carpeado aqui, ó. Já tô nele. A corrida do torneio é diferente de outras corridas das quais você já participou. Dá pé aí, otário. Você não terá nenhum adversário. E como é uma corrida, então? É uma corrida contra o tempo. O percurso real começa na arena. Dá volta na área do torneio e termina de volta na arena. No entanto, o percurso do treino vai além da arena. Eu gosto da Bretona, mas tô jogando com o Witcher, né, velho? Acorda aí, guarda. O homem, preciso de um novo conjunto de ferraduras para a minha montaria. Rapinoe. Alça. O modelo é... O Magnetia tem que fazer se não é forte. Para onde se tornaram-se levados? Saudações, Percy. Gosta daqui? Os deuses mandaram a fera para punir nossos pecados. Pera aí. Abandonamos nosso respeito às antigas tradições. A infâmia reina onde havia virtude. É o Chaves, velho? Ganância e luxúria superam a honra. A sabedoria não se cobre mais de nobreza. Caraca, o Chaves no Witcher, mano. Referência foda em CD Projekt. Muito bom, velho. Só pra plantar no barril. Isso, exatamente. Tá tudo pronto. Venha, preste atenção porque talvez seja bem desafiador. Ao longo da rota haverá bonecos e alvos. Ah, eu tô na cadecinha de cavalo. Você poderá agotar os bonecos com a espada, mas terá que acertar os alvos com a besta. O tempo que você terá para concluir o percurso aumentará cada vez que acertar um golpe. Seja com a espada ou o virote. Talvez pareça ser bem simples, mas já vi vários cavaleiros perderem e morrerem de vergonha. Durante a corrida de verdade, vários juízes estarão marcando seus pontos ao longo do percurso. Por enquanto, pode cavalgar sem se preocupar com isso. Combate montado. Segure o botão de ataque e ativar o modo de câmera lenta que torna mais fácil de ir ao seu alvo. Geralt decidirá sozinho e ativar o lado de atacar baseando na localização do seu inimigo. Montar e montar, segure o botão na mira e ativar o modo de câmera lenta... Não, tá, tá. Espera, mas a minha virote tá equipada? Acho que tá. YOLOOOOOO Tempo essa e acionado. Tempo essa e acionado, boa. É isso aí, carpeado. Agora aqui, agora aqui. VLOW Uau! Carpeado, você está ficando cansado. Agora que... Uau! Acertei, né? Caraca, não acertou. Você está brincando comigo. É uma pegadinha. Acertei esse alvo. Eu tinha acertado. Sim, esse aqui é o tutorial do Mountain Blade. Como você descobriu? Olha aqui. Aplão... Ou! Quero tentar de novo? Posso colocar mais bonecos. Tá, vamos, vai. Não custa nada ir de novo. A prática leva a perfeição, mesmo no caso dos bruxos. Isso aí. Vá, Geralt! Vá, Geralt! Vá, Geralt! Vá, Geralt! Vlau! Não! Ele virou a spa no último momento! Puta que pariola, Gerald! Ae! E aí, Lucario! Ae! 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 Ae, Lucario! Ae! Achei que ia colocar mais bonecos Mas tem a mesma quantidade E aí, já cansou? Ou gostaria de correr de novo? Ah, já cansei né, tá bom já! Chega. Melhor não deixar o meu cavalo exausto antes da corrida de verdade. Vamos aonde agora? Ah, pontaria. Vamos lá. Acho que tá na hora de treinar pontaria. Venha comigo. Estou indo, Guilherme. A prova de pontaria comparará você a um adversário em busca do melhor tempo e da maior pontuação. Ganha quem atingir todos os alvos primeiro. Espero que a minha mira seja tão boa quanto a do cupido que te flechou. Às vezes quando você fala, não faço ideia do que você quis dizer. Flecha do gado. Atingido pela flecha do gado. Falou, Chaves. Pois é, posso colocar mais bonecos, só que eu não vou colocar mais bonecos. Foda-se. Nossa, soltando de alto. Live de 12 horas? Acho que dá, hein. Acerte os alvos vermelhos. Ok. Pô, é besta bom e bonito, hein. Olha, os vermelhos, ó. Tem. 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 Ah, tem que cuirar isso aqui. Mais uma vez. Não, aí já tá bom. Esse aqui é fácil. Mais difícil é do de cavalo até agora. Vamos aonde agora? O único que sobrou, né? O idiota. Seria bom desviar, treinar uns passos, suar um pouco. Muito bem. Vamos treinar combateão. A gráfica do jogo sempre foi bonita. Cada cavaleiro escolhe o próprio método. E aí, Franz? Rainfairn, por exemplo, luta empunhando uma alabarda. Venha comigo. Você se juntará a outros cavaleiros para lutar. Esse embate simula o que acontece de verdade em uma batalha. Ao final, você participará de um duelo. Isso determinará o seu lugar no pódio. Sempre gostei muito mais dos duelos, mas agora só consigo pensar na minha Viviana. No fim das contas, é bom que você me substitua. Tô vendo que eu ficaria distraído demais. Fique no meio do campo de treinamento. Um cavaleiro se aproximará para desafiar. Cara de Troia, velho. Dominir de Troia. E The Wind de Kregial. Caraca, eu cheguei aqui e todo mundo foi embora. Vida, bro. Olá, Linus. Vem, Linus. Em frente, minha lâmina. Oh, não. Oh, não. Ah, isso não é fácil, né? Isso é só para bater nas pessoas. É fácil. É fácil. Matem os Troianos, né? Não lutei com os Troianos. Quer praticar o combate um pouco mais? O combate é tranquilo. Achei que tinha alguma regra específica. Tá bom, já. Acho que já viu o suficiente. Desculpe a sinceridade, mas o contrato mais simples que um bruxo pega requer mais habilidade que esse tipo de combate. Agora você precisa ir até a tenda de inscrições. Ter um Riglor é ótimo e essencial, mas é necessário estar com os pergaminhos em dia. Saudações. Quero entrar para a lista. Naturalmente. No entanto, precisamos começar com a burocracia. A pedido de Guillaume, analisei o histórico de sua heraldia. É mesmo. E o que você descobriu? Minha pesquisa indica que você poderá participar como Geral de Rivia. Nossa, que surpresa. Ou como o honorável Havix de Catricornos. Não é todo ano que temos um combatente capaz de ostentar dois brasões. Qual você prefere? Eu quero o do urso ali. Do urso top. Puta, mas qual que é, velho? Eu acho que é a segunda, né? Ah, vamos olhar com isso aqui, vai. Pode ser como o honorável Havix. Que rívia, rapaz. Rívia, caramba. Quero o urso. Eu sou um bruxo. Bruxos nunca usam escudos no combate. Quem falou em usá-los em combate? Eu não falei. O escudo celebra a sua participação no torneio. Pode levá-lo como uma lembrança. Ah, sendo assim, obrigado. Você já foi instruído sobre os desafios, prêmios e votos do torneio? Em caso negativo, espero que me dê a honra de explicá-los. Prêmios e votos. Já fala os prêmios, hein? Já vou falar logo de cara. Adoro um belo prêmio. O vencedor de cada competição receberá um troféu. Que merda. Eu tenho vários. Quem estiver com o melhor resultado ao final de todas as competições, enfrentará o campeão do ano passado em um duelo final pela glória e pelo título. Caso você derrote o campeão atual, o grande prêmio será todo seu. Este ano o prêmio será uma espada forjada, especialmente por ocasião pelo inigualável Cornelius de Assengard, um famoso mestre armeiro. A sua ilustre alteza mandou trazer essa espada lá de Nazair. Então, João, na próxima vez, você fala, antes de pedir para eu escolher uma vez, você fala assim, tem piada se eu escolher esse. Não falar, escolher esse, escolher esse, escolher esse. Depois que eu escolher, você fala, tem piada. Porque isso não dá. Votos. Que votos? Você disse algo sobre os votos? De acordo com a nossa tradição, os cavalinhos fazem votos que são cumpridos ao longo de todo o torneio. Cada um faz uma jura relacionada a algo que represente a virtude mais valorizada por ele. O Guillaume me contou um pouco sobre a competição, mas prefiro garantir que ficou tudo claro. Sua sede por conhecimento é adivinada a três competições. No campo de tiro, você competirá ao lado do seu adversário. Na corrida a cavalo, você tentará concluir o percurso em um tempo específico. Qualquer alvo acertado com o virotes ou boneco abatido com a espada aumentará o tempo disponível. E por fim, haverá um combate grupal na arena, que será finalizado com um duelo contra o campeão do ano passado. Ao final de cada competição, os resultados serão publicados no quadro que fica do lado de fora da tenda. Assim, todos estarão informados sobre quem estiver na liderança. Deixa eu ver se tem esse quadro, mas é só pegadinha, né? Ah, vou entender muito o que esse quadro ali está escrito em elfico, velho. Dizendo em perdi, please. Ok. Parece que já sei tudo o que jamais precisarei saber sobre os torneios dos cavaleiros. Espetacular! Sendo assim, preciso dos seus votos. Você gostaria de fazer uma jura a respeito do quê? Pela garça, como diria meu amigo lá. Juro pela garça... Eu não sabia que apareceu pela garça. Pela garça! Juro pelo amor de minha amada, Yennefer. Yennefer, é por você essa vitória. Pela garça não. Ou pela Yennefer. Juro pelo amor de minha amada, Yennefer de Vandenberg. Ah, rapaz, já garantei a noite. Já garantei a noite, rapaziada. Que os deuses o auxiliem nas provações que você terá que superar. Por favor, assine aqui e preencha esses formulários. Era só disso que eu precisava. Deixa eu ser gado, velho. Yennefer, mano. Agora, conforme providenciado pelo teolo, você deverá equipar-se com uma armadura adequada para o torneio. Ah, não, mano. Não, não faz isso comigo, velho. Uau, é inocente. Você também recebeu uma tenda que usará durante o torneio. Ela fica perto da arena. Boa sorte. O carpiado vai conseguir nem andar com essa armadura aí, velho. As letras miúdas é... Você vai ficar assado com essa armadura. Ah, que sleve aí. Que sleve barra bretonia, né? Um urso com a dama em cima do urso. E aí, pato. Agora tem o escudo inventário. Aquele escudo é o escudo élfico, não é o escudo que eu estou usando aqui, teoricamente. Aventuras não me faltam. Brincadeiras à parte, estou aqui a trabalho. Vai participar do torneio também? Eu? Ah, devo combater o reino de Atré? Vi o cara agora há pouco, ele dá uma pilha de nervos. E decidiu encher o rabo de Fistek. Como se isso fosse deixá-lo mais determinado. Um Nilfgaardiano, hein? Imagino que isso seja contra as regras. Mas quem ousaria dizer o que fazer é o Nilfgaardiano. Olha só, Gerald. Tenho uma dica pra você. De acordo com o horário do seu duelo de pontaria, o sol estará batendo nos seus olhos. Não faz diferença pra mim. Mas não será nada agradável. Já que nós dois precisaremos aguardar, que tal jogarmos uma partida de Gwent? Se você ganhar, troco de horário com você. Eu não vou ganhar, eu tenho baralho. Eu sou do sul, o sol não atrapalha. Eu não tenho baralho pra ganhar com você, cara. Eu sei que você vai me dar uma carta lendária do caralho, a 4 aí. Desculpe, quem sabe uma outra hora. Aff, você me privou de um pouco de distração, mas pelo menos não vou alcançar os olhos. A Lady Vivienne está chegando. Nada como o sol na cara. Saudações, nobres cavaleiros. Obrigado. Este ano, coube a minha honra e o dever. De ser a padroeira do torneio. Lutem com o brilho. Para que eu possa conferir a um de vocês o grande prêmio do torneio. Vocês já fizeram seus votos e prepararam-se de corpo e alma. Está na hora de testá-los. Sua voz. Sua voz. Sua voz. E se eu tiver que dar o torneio, o melhor cavaleiro vença. Se eu tiver que dar o torneio, o cara vai ganhar. Alô, CD Projekt. Essa missão para dar o torneio foi ruim. Esse é o sol batendo na minha cara? Aquele ali já é vermelho. Aqui em... Ó. Plau. 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 Plau, acabei. O que é isso? Ganhei uma besta Ganhei uma besta x leve Top Aqui está o seu prêmio Uma besta decorada com o seu brasão Obrigado besta Ou digo, princesa Obrigado milady Eu tô ligado que tem modo da autônica Tô zoando Você acha que a CD Pro vai fazer isso? Você tá achando que é o que? O aircraft reforged Opa O medalhão zumbi Tá zumbi no mesmo Olha lá ele Tem que tem que tem que tem que Meu medalhão está vibrando com força Isso só pode significar uma coisa Magia Temo que a explicação seja decepcionante A fragrância que uso é feita por uma ferdiceira Perder para um adversário como você É uma vitória por si só Eu também gostaria de te dar os meus parabéns Obrigado amigo, você é um amigo Obrigado Agora vai arrumar esse cabelo aí Pelo amor de Deus Bom trabalho No meio tempo consegui descobrir qual é a tenda da Lady Vivian Talvez você consiga encontrar alguma pista nela Está certo A Vivian está sob algum tipo de maldição Senti logo que ela fez a abertura do torneio Nesse caso, não temos tempo a perder Vamos Sim, vamos agora mesmo Eles já tinham feito a besta É verdade, pode ser Só colaram adesivo lá na banquinha de um real Esta é a tenda dela Você precisa vasculhá-la Vou piar como uma coruja se alguém estiver chegando A voz desse cara é de algum personagem do Age of Mythology A Vivian está sofrendo Precisamos descobrir qual é o problema Parece Tem uma garra aqui, é o problema Claramente são marcas de garras Não sei direito de que monstro elas são Mas é de algum grande É um monstro que chama TPM Eles são montes Um pote de pomada de simulante É verdade, parece o Castor Castor, fique aqui Todas as roupas são amarelas e verdes escuras Parece que a Ian não é a única Que só usa as mesmas cores O que mais, amigo? Opa, ali Lalalalalalalalala Zajnaesianos Usados para fazer compressas Pro-se-xé Tem alguém vindo aí Rápido Não consegui descobrir nada, cara Você vai se distrair a pessoa, né? Era pra você, Pia Conversaremos mais tarde Precisamos voltar ao torneio agora Chegou a hora da segunda competição Caraca, mano Mano, Jedi na sua cara e continua procurando Pô, Geralt Você já foi melhor, Geralt Jedi na tua cara e cala a boca Pra estagmar O volume Puta, essa aqui vai ser foda, hein? Essa vai ser foda Essa vai ser de foder Vejam só Cavaleiros galantes e damas decorosas Observe o grupo à nossa frente Que está em povorosa Estes são os melhores cavaleiros da história E vieram de terras distantes Todos em busca de glória Ouça o nome de cada um deles em voz alta E valorize cada título Que orgulho é o que não nos falta Todos os cavalos poderosos Decorpiados lá Pelados Olha esse cavalo Que foda O cavalo é tímido Olha o Troiano Vamos derrubar o Troiano Caralho, velho Tem 40 pessoas no torneio Já era uma confusão Corrida quando tinha 4 Carpeado, zica Polo vermelho Carpeado, olha ele Tá mal de suado Catacornos É o nome do meu conto É o Monte Amo, então O vencedor dos concursos de hoje Vai assegurar a vitória Enfrentará a San Gregor Em um duro desafio Ele é mortel Alguém ignorante Precisa ouvir um bar Que são os floreios Alguém gostaria de saber Quais são as regras do torneio? Havix de Catacornos Esse é o nome que você está usando? Você não acha Tengo até hoje as marcas do dia Em que sentiu o aço de suscar O que foi? Não se lembra de mim? Meu nome é Raelid Tornal E eu juro pra você Que antes do fim do torneio Terei adicionado outra cicatriz A essa coleção Que rosa de sus Já acabou? Então Suma da minha frente A padroeira do torneio Que vi em meu nome dela Tanto monstros quanto um homem Se apaixonam por essa donzela Saudações calorosas Queridos cavaleiros Que a minha graça os guie E mostre a vocês o caminho da honra Da dignidade e da glória Aceite os meus votos de sorte, senhor E dedique toda a sua força ao torneio E apenas a ele Não, eu tô trabalhando Oh cavaleiro Chegou a sua hora Suba na sua montaria O que importa vem agora Senhoras e senhores de linhagens tão admiráveis Logo os cavaleiros sairão correndo lindos e ágeis Na luta contra a ampunheta Mais rápido que o vento eles irão Espetáculo Experiência E emoção Se eu fosse horrível ele brigava comigo Ih rapaz Posso matar esse bardo Mano, tem um cavalo na pista aqui gente Vamos carpeado É isso aí carpeado Eu tô tirando três flechas minha besta Não vira espada Corre carpeado Nossa saída bicho Coma, beba e afronta Se você quiser guardar a besta ele não galopa Ih rapaz, e agora? Caminho pros dois lados Tem umas cabras na pista aqui velho Estamos só voltando velho Eu tô voltando o caminho? Eu não sei Ah, tudo faz eu acho Vira espada Putz, grila geral Geralt Geralt, o que faz isso comigo? Geralt, você tá sabotando o torneio Meu Deus, Geralt Perdemos, perdemos O Geralt sabotou o torneio Perdemos Nossa, o tempo tá muito Nossa, corre carpeado Carpeado Caraca, espada Decide onde você quer ficar Meu filho Olha o bonequinho aqui Blau Poguei aqui Blau Quase Espera que ele conseguirá manter a ansiedade contida Oh, foi Paz Uma corrida cheia de estilo, graça e poder Esse estilo foi um presente Olha esse cavalo perdido no meio da pista E pros nossos competidores com carinho homenagear Que comece uma festa agora Que dure até o sol raiar Serviremos o melhor do vinho da comida É o outro que a gente fala rimando Se você de carlioso Vem aproveitar a melhor noite da sua vida Meus parabéns Toma Aqui está o seu prêmio Uma cela decorada Olha a minha cela Muito obrigado Aliás A minha criada viu um homem de cabelos brancos saindo de fininho da minha pele Alguma ideia de quem posso ter sido? Não faço ideia Quanto inutilidade Lógico que ela sabe que sou eu Parabéns pela vitória Foi nada mais nada menos que espetacular Já não me arrependo de não ter participado Quase Precisamos comemorar? Venha comigo pro banquete Esperaremos a Vivian juntos Vá na frente Vai morrer bonito Será que o carpeado vai descolar uma namorada? Parece que o carpeado é uma égua né Uma namorada então E aí? Alguma opinião sobre a Vivian? Ela é estonteante Não é isso que eu quero saber Ainda é cedo demais para afirmar qualquer coisa com certeza Consegui descobrir uma coisa Ela usa magia poderosa criando um disfarce por meio de ilusões Você está querendo dizer que ela talvez tenha uma aparência diferente? São só palpites por enquanto Ainda temos algum tempo até a chegada da Vivian Vamos beber Não posso beber, velho Todo torneio Sinto muito, mas não bebo durante o serviço É, rapaz Merda essa O cara está bravo porque De duas vezes deve ser o suficiente Você se recusa a um duelo? Então vou te mostrar como lido com gente covarde Jedi, Jedi na sua cara E vai embora Caraca, velho A galera não aguenta perder Sempre tem esse Como é que tem uma outra que vem lutar? Eu estou pisando por quê, velho Toma nas costas, nas costas Eita, porra Eu vou tomar Ih, não posso fazer isso Caraca, vou morrer aqui, mano Ajuda aqui Calma Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Foi um Vem, vem Vem tranquilo você aqui Vem Toma 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 Ai meu Deus Toma aí Toma Toma Boa, caralho 3 a 0, Dai Talvez seja melhor pensar direito Se você quer mesmo me enfrentar pela quarta vez A quarta no torneio Eu vou te matar Sua aberração O senhor teve a sua chance Mas não conseguiu aproveitá-la E agora terá que ir embora Nos veremos de novo Mutante Mutantes Caminhos do Coração Grande novela aí Os verdadeiros X-Men Pra que usar a espada? Tem que ter honra Não é hoje em dia Igual que você chama o cara pra porrada Ele puxa uma arma e te mata Tem honra Tem que se duelar no soco O meu coração se enche de alegria Por ver essa celebração linda Da dignidade e da honra E por ver vocês Que representam as virtudes dos cavaleiros Ao longo da vida Buscando a excelência do torneio Porém, após um momento de combate É necessário ter um momento de paz E descanso Assim, convido todos os que lutaram no torneio A comparecer ao banquete Oferecido exclusivamente Sua homenagem E caso qualquer um de vocês Queira um pouco de privacidade Tendas particulares Estão à sua disposição Nas proximidades O combate grupal O combate grupal acontecerá amanhã A glória estará ao presente De cada um de vocês O combate grupal Os melhores dentre vocês Terão a honra De enfrentar o nosso campeão atual O famoso Gregor de Gorgo Vencedor do torneio no ano passado Gregor de Gorgo É uma medusa Comemorem Aproveitem Divirtam-se o quanto quiserem Mas não esqueçam da provação Que os aguarda amanhã Ah, vai ter prova? Não quero mais Vai rolar um grupal amanhã, hein, galera Vamos preparar aí A armadura Porque quem perder a armadura primeiro É o primeiro a cair no chão Se é que você me entende Vá atrás dela Nos encontraremos na sua tenda Antes da última competição Você precisa ajudá-la Confronte, Viviane Antes eu confrontarei esse rapaz Com essa bela cueca Ei, rapaz Você tem uma bela cueca Opa, cuidado aí, cara Você tem um maluco Não sei, vendo, você não é vendo Só por garantir Isso é o que você quer dizer Alô Vai virar um monstro Ela pulou na água e virou uma sereia Caraca, que susto Ela virou um pássaro Parece que o pássaro está me levando para algum lugar Caraca, por que você tem que começar a perseguição na água? Vai, passarinho Me mostra o caminho Passarinho, você me trouxe com um monstro Aqui, a pantera Que é o Rau Esse é o passarinho? Eu estou pesado De novo estou pesado Essa besta é melhor Então pega ela E essa aqui a gente manda embora 200% de poder de ataque E essa aqui faz o que? 300% Ah, então é melhor Então tira essa bagaça aqui Ah, eu vou mandar essa espada elfa Que ir embora aqui Porque eu gosto mais da outra Foda-se, tchau Muita espada já Por que eu estou com mais coisa aqui, velho? Essas roupas elegantes Eu posso tirar fora já, né? Vão para elegante Belclerc Vão para a guarda do caos de Tussan Caguei Pronto Cadê o passarinho? Ali O passarinho está nos levando para Isengard GAHGAH.... UAUAW Sai, bagueira! Eu digo o necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu digo, o necessário, somente o necessário Por isso que essa videovivo faz Acho que é assim Saia daqui bagueira! Meu deus! E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Ah é, a cela do carpiado A gente ganhou a cela, bem lembrado A cela bonita Cadê a cela bonita que a gente ganhou? Acho que já esta equipada Não, caraca Eu fui enganado, foi tapeado? Eu fui tapeado? Não, não é possível Aqui Não é cela, é cela Boa, carpiado Agora sim Agora a gente aguenta quantos pedidos? Ah, 150 Não mudou nada Eu não vou matar a bagueira não Olha o lebre da Alice Sim Obrigado passarinho por fazer eu cair O pássaro foi voando para cima da colina Talvez seja mais rápido passar pela caverna Talvez não seja uma boa ideia, mas vamos lá Oi Ok Ok, tchau Tchau, não quero mais, obrigado Casa errada, desculpa, perdão É, então, não é essa caverna não, gente Brincadeira, é sim Vamos lá enfrentar a criatura Venha, criatura horrenda Esse é da espécie daquele do... Do cara da colher lá Ih, peraí, calma aí, mano ino Penso Ay-Mas Caraca, ele está prescindo barghast Barghast, c**a que fala Mas ele está prescindo barghast Você é um tiro Qual é isso? É, mas ele está prescindo barghast Não é isso? Não é isso? Para de cuspir baguete! Eita porra! Eita porra! Ai! Sim! 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 Talvez esteja morrendo! Tem! Tem! Bane de fogo! Morreu! Eita! Tem um pulinho final! Bicho bonito! Vejam só essas pernas sedosas que com certeza são bem cuidadas! Ok! Passamos pela caverna! Foi legal? Uma experiência traumática eu diria! Obrigado por me esperar passarinho! Vamos! 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 Acho que não! Ela tá não! Eita caralho! Ela virou uma Winx mano! Bruxo! Lady Vivian! Você apostou que eu me perderia? Sim! Achei que fosse igual aos outros cavaleiros! Bom nos torneios, mas inútil ao enfrentar um perigo real! Eu estava enganada! Ouvi dizer que você sempre vem a esta clareira! Foi aqui que tudo começou! E... Como não consegui escapar de você! Me salvar de você! Quero que seja aqui! Neste exato lugar! Sem nenhuma testemunha! E seja o quê? Ué! Você é um bruxo! Você foi contratado para me matar, não foi? Então me mate! Já! E seja rápido! Eu imploro! Não vou revidar! Os bruxos socaçam monstros! E mesmo assim! Nem todos! Você não é um monstro! Você é só o Louro José! Então o que eu sou aos seus olhos? Ela é Maria Braca! Uma pessoa amaldiçoada! Não dá para me encontrar logo! Ainda não sei! É verdade! A única coisa que descobri até agora é que você não é uma ameaça a ninguém, mas espero descobrir mais alguma coisa! Se não há um contrato pela minha cabeça, por que eu interesso em mim? O Guillaume te contratou? Foi por isso? Ele queria te ajudar e me pediu para fazer um favor a ele! Sinceramente, se eu puder fazer algo por você, farei de bom grado! Por que eu devo confiar em você? Caraca! Porque eu estou fazendo meu trabalho! Por que eu também sou uma aberração? Porque lidar com casos como o seu é o meu ganha-pão! Pode escolher! Meu trabalho, caralho! Você não me trairá? Não usará o que eu disser contra mim? Não contará para ninguém? Eu juro pela garça! Não precisa ter medo! Não precisa ficar com medo! Vim aqui para te ajudar! E não falarei nada para ninguém a menos que eu julgue absolutamente necessário! O homem-pássaro! É o Pessoa-Pássaro do Rick and Morty! Quando ela estava grávida, comigo na barriga Ela e meu pai passaram muito tempo juntos perto do bosque Aqui, nessa clarinha A mamãe adorava ouvir os papafigos cantando Ela acariciava a barriga e dizia Minha filha deverá ser tão linda quanto aquele pássaro Esse é o meu desejo Sou desgrila, bicho! Simples assim Mas havia uma criatura que morava no bosque E invejava a felicidade dos meus pais Um dia, essa criatura apareceu perante eles Para dizer que aquele bosque todo pertencia a ela E que eles tinham ousado usufruir de algo que não era deles A criatura exigiu uma compensação Quando os meus pais disseram que não tinham nada Ela exigiu a garotinha que ainda estava por nascer Os seus pais descreveram essa criatura? Eles falaram que era uma ninfa nascida nas profundezas do bosque Sem pai nenhuma Mas eu era muito nova E estava muito perturbada pelos efeitos da maldição para pedir mais detalhes E depois, o que aconteceu? No início, nada Vim ao mundo como uma criança perfeita e normal E os meus pais esqueceram o que aconteceu naquele dia Porém, após quinze verões de vida A maldição começou a surtir efeito No começo, era apenas na lua cheia Mas ela está tão avançada agora Que precisa usar bálsamos mágicos durante o dia Para disfarçar os sintomas e ter uma aparência normal Foi por isso que achei que alguém tivesse descoberto o meu segredo E tinha contratado para me matar Na verdade, eu estava conformada com a minha morte ao vir para cá Talvez fosse melhor morrer que passar por uma transformação completa e permanente Porque tanto que seja isso Eu pegaria esse passarinho aqui Quem diria? Passarinho e aranha Estamos fazendo rapa aqui nos jogos O ungüento que você usa contém um ingrediente mágico poderoso Você não tem a mesma imunidade dos magos Se usar uma dose alta ou doses normais durante muito tempo pode ser perigoso para você Eu pressenti isso Foi por esse motivo que eu soube que teria que desistir no fim das contas E me despedir da minha forma humana Talvez a maldição seja reversível Uma vez conheci um barão que foi transformado em um cormorão em teoria para sempre Consegui deixá-lo completamente corado Você acha mesmo que conseguiria fazer algo desse tipo comigo? Não posso garantir nada O seu caso é complicado Você foi amaldiçoada antes de nascer Só isso já dificulta as coisas Além disso, você alega que a maldição está aumentando Que os sintomas estão progredindo Eu poderia tentar transferir a maldição para outra pessoa O que? Nem pensar Não permitirei que isso estrague a vida de alguém inocente Esse é o único método que você conhece? É o único completamente seguro Quem é o gado que vai se oferecer para pegar essa maldição? Então existe outro? Muito bem Existe um outro método É um ritual antigo Precisaríamos de um ovo de papaficus Isso deve acabar com a influência da maldição para sempre Mas preciso te avisar que talvez as consequências sejam graves Consequências? De que tipo? A maldição foi lançada antes de você vir ao mundo O ritual envolveria a transferência dela para um pintinho dentro do ovo E você ficaria livre O único porém é que talvez você fique com a expectativa de vida de um papaficus Putz grila bicho Sete anos? Compreendo Bom, toda rosa tem espinhos e não há finais felizes Ainda assim, verdade seja dita Nunca achei que fosse ter um final feliz Vim aqui preparada para morrer E você vem e me oferece sete anos de vida? Uma vida de verdade? Livre? Não vejo nenhum dilema Eu aceito De corpo e alma Faz sentido Compreendo Mas não precisa decidir ainda Pense com calma Pode deixar Já devem estar dando pela minha falta no torneio Vamos? Voltar para lá? Vamos Vamos Mas você pretende Ah, verdade Não posso aparecer lá coberto de penas Com licença um minutinho Seria até veras estranhas Falar um passarinho bateu em mim e a pena colou Atropelei um pombo Atropelei um pombo Viu gente? Por isso que vocês tem que tomar banho Tomem banho para não ficar igual um pássaro Ei, rapaz Tampa mesmo Porque se não Você se transforma quando quer? Não Mas descobri que a água dessa lagoa ajuda O efeito não dura muito Mas sempre posso contar com ele Leva um balde, velho Interessante Parece uma piscina dessa água em casa, velho Vamos Vamos Não, acho que não Acho que é só para você poder fazer outra coisa antes de continuar a missão mesmo De ficar ou não É sempre assim Descobriu alguma coisa? Sim Sim Então fale logo Você não está vendo que estou louco de preocupação? O que aflige? Eu prometi não falar Ela me pediu para não falar sobre isso Exatamente Deixa eu responder isso O melhor para ela Talvez eu consiga ajudá-la Ou Sei lá Consolá-la pelo menos A Vivian me explicou a situação em detalhes Mas foi em segredo Eu prometi que não contaria mais ninguém Mas eu não sou qualquer um Poxa, eu faria qualquer coisa por ela Por isso mesmo que eu não vou falar Eu tenho que pedir a sua ajuda Você não pode me excluir agora Posso Sinto muito Olha, na hora certa a Vivian compreenderá o que deve a você Tenho certeza disso Porém, até lá Você precisa entender que o mundo não gira em volta do seu umbigo Uuuuh Como ousa me dar um sermão? Não era esse tipo de ajuda que eu queria? E pensar que dei minha vaga no torneio para você? Já me arrependi No final das contas Você sequer pretende competir? Ou já não vê utilidade nisso agora que está à vontade com a Vivian? O cara está achando que eu quero raspar a canela dele, olha Eu vou terminar o torneio Não desisto de nada Vou participar da última atividade Além disso, a Vivian estará ocupada até o final do torneio É verdade Sendo assim você precisa conhecer os outros cavaleiros da sua equipe Eles estão esperando perto da entrada da arena, ao lado do campo de treino Entendi, obrigado Eu estou falando a verdade Ela pediu para eu não falar e eu não falei Estou sendo honesto aqui Acabou eu não honesto, senhor E aí, Mazamundi? Agora já conheço as insígnias das duas equipes Serei o capitão da sua O que significa que você terá que me obedecer durante toda a luta Entendido? Não Palmeirin Dirumfal será o líder da equipe adversária Com esta atividade, celebramos a Batalha da Caverna da Raposa de 1218 Quando um bando de criminosos do sul liderados por Hala O Marrom atacou o Toussaint e foi expulso por cavaleiros indôminos O que virou um precedente Desde esse dia, cavaleiros errantes protegem a fronteira do Ducado Como o Palmeirin deu azar A equipe dele lutará contra os bárbaros de Hala Alguma pergunta? Nenhuma Se sua empunhadura for tão boa quanto sua pontaria A vitória será nossa Boa sorte Chegou a hora, senhores Peguem suas armas e prossigam a arena Mas aí, cavaleiros, deixa eu responder um zap O meu cachorro to caindo tensão, né? Eu vou dar um pause que não vai ficar quieto Aos cavaleiros, damas e lordes, tudo feito com prazer Ao campo de batalha os participantes irão nos entreter Duas equipes rivais, dois grupos que lutarão sem medo E a luta continuará até que um deles peça rego Quem apelar para trapaças e deixar de ser honroso Sofrerá para sempre com a alcunha do cavaleiro Ou seja, usar magia Enquanto eles se preparam, conto a vocês o quanto estou satisfeito Por ver uma plateia tão animada e ansiosa para presenciar esse feito Quem ganhar aqui enfrentará ao campeão anterior E todos os outros partirão sentindo só vergonha e dor Com certeza o meu rival lá tá no outro time também, né? Pera aí, gente Ih, não posso salvar Vamos começar! Latreia! Quero mais animação! Sumiram com a minha espada, né? O suor e as lágrimas em breve a cair Palminha é meu, hein? Ih, cara, pera aí Caraca, deixa... Ih, não posso salvar Palminha é meu! Palminha é meu! Vem aí, Palminha! Me enfrente! Júri pelo... Eita! Caraca! Posso me curar? Posso Ah, só que eu não posso usar sinais Então... A galera é sinistro Ah, eu morri, né, velho? Nossa! Essa deve ter sido isso Como um destino no coração Mas não tem mais oferta Ui! 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 Caraca! Me deu três stun, mano Eu caio dois malucos ali, ó Vou ter que botar contra todo mundo, cara Nossa! Não tô voando em cima de mim, velho Ali só sobrou o padre Mas ele está longe Caraca! Ah, não, mano Eu perdi, cara No mundo nunca vi um combate rancorioso Ah, não, velho Com tanta coragem Não, não, não Eu vou voltar, parro, mano Mas é o fim do torneio E só teremos um campeão Ah, velho, não Hoje foi Palmarim Vamos aplaudir-lo com emoção Como leões ou leopardos Esses guerreiros lutam com determinação A eles vamos mostrar todo o nosso amor, carinho e admiração Ah, velho Palmarim, Bilanfão e Gregor de Gorgon Dois cavaleiros de bem competirão para ver quem ganha de quem O nobre Zer Havix não ficará em primeiro lugar Apesar de toda esperança ele não conseguiu chegar Faz que tu achar ainda, né? Aos outros, já cansados, parabéns pelas iniciativas Voltem a suas esposas amadas e até dia no dia Por isso que eu queria salvar antes da batalha, né, velho Eu perdi esta merda Usar meu escudo Vou colocar o equipar aí O importante é que você consiga usar o inventário Então não dá para usar escudo não Toma, tá moscando aí, tomou Tá moscando, tomou Tá moscando, tomou Toma, tá moscando, tomou Tá moscando, tomou Aí, aí Os caras combando, mano Os caras combam, velho Ei Meu time podia matar um cara Só tem eu, mano Só tem eu, velho Meu time é inútil Será que ele vai mexer? Nossa, cara O que deu agora? Não perderei, palmeirinha Não é porque eu sou fã dos seus bolos que eu perderei esta batalha Rolamento Rolamento, rolamento Dark Souls Completos inúteis Todos vocês Agora estou atento, meus amigos Estou atento em meus movimentos Talvez não Venha, venha, cavaleiro Enfrente-me Venha você aqui no meu plano direito Exatamente Bata Contra-ataque Contra-ataque Vamos lá, vamos lá Que isso? Como você me acertou? Que maluco, meu irmão? Vamo lá, vamo lá Me ataque, me ataque Se você tiver coragem Cai do olho Eu já matei o cara, né? Saiu um naco de sangue do maluco aqui Hummm, champions Venha você, Dewin Dewin Me enfrente, Dewin Se você tiver coragem, para tal Tal Tomou E tal Tomou Tomou Venha, príncipe Hormy Akerspark Venha, palmeirinha Hummm Ei, medros Nossa Me esquivei Venha, venha Venha, venha Hormy Tomou Toma nas costas Para deixar de ser besta Hummm Ei Ok Na verdade Na verdade eu cliquei em certo Eu queria bater no cara Aí foi no palmeirinha Save Não Nossa Olha o combo que eu ia tomar Morra, palmeirinha É só você agora Você eu derrotarei com estilo Venha, venha, me ataque Contra-ataque Caraca, foi bonito hein Ó, eu fiz sem querer E foi bonito Obrigado 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 Exatamente Mas nos torneios Como na vida Só há espaço Para um Vencedor Hoje é ele Quem ganha Abençoado seja Derrotou Todo mundo E conquistou A competição Ao Havix de Catricornos E é forte Como um leão Por todos os testes Que passou E nada com dificuldade Forte como um leão Eu tenho um urso Só falta o último Ele aproveitará a oportunidade Porque Gregor de Gorgon Que foi o último a ganhar Lutará com ele pelo título Antes de o dia acabar Aos outros Já cansados Parabéns pelas iniciativas Voltem as suas esposas amadas E até te adotar Ah, quando eu perdi você me esculachou Agora que o palminim perdeu Você não fala nada, né? Beleza Vem a montanha Elia Martel Say her name Posso bater no Menezes? Tem que ver que ele tá aqui embaixo? A hora chegou Vão arena dentro Caso durante o combate Todos sejam feridos Vocês têm algum último desejo Ou mensagem aos seus entes queridos? Tenho Não precisa, valeu E foi em Catricornius Que o destemido Havix apareceu Pode até parecer mentira Mas foi lá Que ele nasceu E entra no campo Um titã E acerta em cheio Gregor de Gorgon Pior que o nome do montanha é Sir Gregor, né? Ah, e aquele que é Cavaleiro do Império lá Muita sorte e infama Obrigado passarinho Venha Montanha Se é que esse é seu verdadeiro nome Elia Martel Minha espada está vermelha Veja Sinta a fúria da minha espada flamejante Se eu deram um Power Attack e vocês tomaram Nossa, estão aí Power Attack Minha espada Sedenta de sangue Elia Martel Você o rapa Você o matou Você o matou Você o matou as crianças Quem te deu a ordem? Diga seu nome Easy peasy Ah, campeão dos campeões A Vicky É o DJ Ó É mó feia essa espada aí, mano É mó feia essa espada aí, mano É mó feia essa espada aí Exatamente Não foi graças ao meu time Com muita coragem Muita força E muita compostura Ele lutou com nobreza e honra Fazendo por merecer O título de campeão da arena neste ano Ó Obrigado Preciso falar com você Agora não Nos encontraremos mais tarde em minha cama Preciso resolver umas coisas E você também O povo te ama O mínimo que você pode fazer é acenar Então acena Ó, duzentas coroas Que é o fodei do dinheiro que eu ia ganhar Que falaram aí Vai cair aí já Da beirada Agora sim A cutscene que nunca tinha acontecido Mas agora acontece É Agora tá valendo Saudações milady Já tomou uma decisão? Já Mantenho tudo o que disse Não quero deixar ninguém em perigo E assim Escolho o método que envolve um ovo Se precisar ser um ovo de papafigos Sem onde procurar Há um ninho na minha clareira Você poderia explicar a natureza do ritual E seu funcionamento exato? Claro, mas Parece que a sua tenda tem ouvidos Apareça Guillaume Tô ouvindo sua inspiração E sei muito bem que é você Por que o senhor está aqui? Essa é uma conversa particular Geralt O que é isso? Algum bando que você tramou sem o meu conhecimento? Eu não falei nada pra ele, minha filha Não, não teve nenhuma tramóia O Guillaume me contratou Mas esse assunto é da sua conta Não da dele Eu não convidei ele pra vir aqui Na verdade fiquei surpreso em vê-lo aqui Minha senhora, eu gosto de servi-la Se precisar de qualquer coisa Basta me avisar Estou à sua disposição Você já terminou? É só isso que tem a dizer? Já acabou, Jéssica? Acho que sim Quer dizer que o senhor fará o que eu mandar? 9 mil eu acho Preste atenção Saia desta tenda Vire-se em direção às fronteiras nórdicas do Condado E corra Corra até o campo do torneio sumir de vista Volte apenas depois que tiver esfriado a cabeça Aí, me deixe em paz para todo o centro Entendido? Perdeu, vai stalkear Stalkear aí, stalkear não funciona, gente My Lady, mas... Os seus problemas Eu só queria... Sabe? O bruxo Saia! Já! Ó Fecha a mãozinha assim ó Pum Vai stalkear Sabe respeitar espaço pessoal Minha filha Se você não percebeu, eu não falei nada para ele Eu guardei o seu segredo Não contei para ele nada que ele já não soubesse Compreendo que ele te contratou e você devia uma satisfação a ele Mas isso não é da conta dele, Jéssica É a minha vida Minha filha, eu não contei, velho Você é retardada Oh meu Deus Tem certeza de que você fez a coisa certa? Não foi precipitado a rejeitar a ajuda dele? Não posso realizar o ritual do seu reflexo sem ele Eu precisava de alguém disposto a assumir a maldição no seu lugar E você achou que eu concordaria com isso? Não, Gerald Quando conversamos no bosque, você me falou de um ritual que não demandava ajuda de nenhum cavaleiro empolgado Quero usar esse método Achei que a gente ia usar ele mesmo, a gente não mudou Preciso achar um ovo, preferencialmente de um papafigos O ritual em si não é complicado, mas como eu expliquei, haverá um efeito colateral Continua decidida a fazer isso Eu nem sei onde é a minha casa, gente Sim Vi um ninho na clareira em que conversamos Mas antes de irmos Me diga O que acontecerá com o passarinho? Ele vai virar uma mini pessoa Teremos que quebrar o ovo É como você disse Nem todo mundo tem um final feliz E para realizar um sonho É necessário fazer alguns sacrifícios Muito bem Vamos Vamos lá, Loro José Aí carpiado, tem chance aí Uma clareira escondida, meia-noite Estou pesado de novo velho, que merda cara Está de prato isso aqui? De aço? Ela não é tão boa, a minha espada aqui é muito mais legal que eu tenho agora Muito mais legal essa espada aqui Quanto que pesa essa merda aqui? Que eu não vou usar essa malanopla mesmo? Já que eu não tenho 7 né Esses virotes aqui, eu não uso virotes também Vou jogar todos esses virotes fora, foda-se Minha espada aqui é infinita, não precisa dessa merda não Preciso de uma loja venda minhas coisas Minha espada de prata, que ainda estava equipada por algum motivo Agora eu posso equipar minha roupa de bruxo Para ficar bonito Ah não, uma pantera está atacando Ah não, bagueira Bagueira Você está sendo muito mal, bagueira Bagueira Absolutamente ninguém zangue quando vem uma pantera Bagueira Desculpe, bagueira Eu não queria fazer isso Minha filha, você está assistindo bater até hoje Os ovos caíram no musgo Quase todos estão intactos Tirando um que rachou Será que vai dar certo? Acho que sim O ovo ia quebrar né Já está quebrado E o que preciso fazer? Bom, você precisará se concentrar Repita comigo Supremo Coração Várias Começou a chover aqui Se eu caí, acabava a força Puta porra! Um ovo ou era aquela bombinha de defesa junina? Eu sou um Sith e até nem uma novidade. Os Sith são muito melhores. Não olha não. Acho que ela vai morrer em 30 segundos. Porque o ovo estava quebrado já. Né? Ingrata do caralho. Não, você vai. É melhor você mesma dizer, não acha? Talvez. Mas prefiro não fazer isso. Fale a ele quando sou grata, por favor. Meu carai, né velho? Você faria essa gentileza? Claro, eu falo pra ele. Adeus Vivian. Você pode comprar estandes, ir na casa e colocar espadas e armaduras nas paredes para enfeitar. Ah, de boa. Igual a casa de Skyrim. Tô falando se tu conta jogar Skyrim. Carpiado, me ajuda. Dá uma banha dessa cela, hein Carpiado. O maluco tomou o pior fora do mundo, né velho? A mina literalmente mandou ele passar. Porque ele foi pro outro lado do mundo. Calma aí, deixa eu terminar a missão, velho. Depois a gente ver brincas de The Sims. Nossa, tem uma correnteza aqui velho. Dá pra passar aqui? Nossa, que feiura. Carpiado. Eita! Carpiado deu um grau, velho. Sim, meu carpiado é motorizado. Como você descobriu. Não, eu já tenho personagem do Skyrim, já que eu vou zerar o jogo com ele. Sir Milton de Beirah, Beirah, morto? Um cavaleiro tão honrado, tão querido. Eu juro, meu amor. E aí, gado. Geralt, e a Vivian? Ela está morta. Conseguei retirar a maldição. Sério? Então ficará tudo bem? O sofrimento dela acabou? Não dá pra saber quanto tempo ela tem de vida. O método que ela escolheu funcionou. O único, porém, é que talvez ela só tenha conseguido mais alguns anos de vida. Provavelmente um em sete. Mas eu posso estar enganado. É melhor mesmo. Você me deixou na mão, bruxo. Depositei toda a minha confiança em você, mas... A escolha era de Vivian. Ela queria fazer tudo do jeito dela. Não me culpe por isso. Tem um amigo padre que é filósofo também, acho. Mais pra amador. Ele diria que quem ama não prende. Exatamente. Quer saber de uma coisa, Geralt? Você mereceu a recompensa. Pode levá-la. Mas pode ficar com seus conselhos. Adeus. O cara está bravinho ainda. Vai dormir, rapaz. Eu devia ter transformado ele no Louro José, mano. Yennefer. Mordomo. Tem um mordomo, velho. Bem-vindo ao lar, senhor. Chamo-me Barnabas Basil Fawlty. Puta, que nome desse que nunca me descobriu. Por ordem da duqueza, servirei como seu mordomo em Corvo Bianco. Servi com distinção na mansão da família Knibli. Em Nazair, com o almirante Rompali, que como o senhor certamente já sabe, é um cavalheiro bastante exigente. Calma, Barnabas Basil. Tem algo que precisa saber. Não sou seu típico cavalheiro abastado. Na verdade, esta é a primeira propriedade que eu tive na vida. Ah, nesse caso, deve deixar tudo comigo. Organizarei e cuidarei de tudo. Colocarei a casa em ordem. Ouço dizer que este lugar será o vinhedo mais próspero da região em breve. Ótimo. Vejo que estou em boas mãos. O vinhedo parece ser um lugar com uma rica história. Sabe quem era o dono antes de mim? O cara que morreu. O barão foi um céu que faliu e foi forçado a vender a propriedade para a duquesa. O barão, por sua vez, o comprou de Messebolhos, o dos Carrascos. Um homem bastante peculiar, de origem caiduene. Ele era mesmo um carrasco? Não, ele não. Mas o seu tatara tataravô, de fato. Ao que parece, ele era um bandido comum que, de algum jeito, conseguiu o posto de carrasco do cal em Bocler. Fez o seu trabalho com um gosto excepcional. Dizem que ele cortou mais cabeças do que todas as vinhas nos vinhais do Ducado. Ele nunca hesitou. Jamais. Nunca cortou errado. Nunca estragou uma execução. Pelo seu serviço exemplar, o Duque deu a ele um título e uma propriedade. Nem o ferreiro mestre lá fazer a obra-prima também. Após aposentar-se, ele se acomodou aqui e começou a produzir o vinho. Infelizmente, com uma onda de má sorte, ele perdeu primeiro o olfato e depois o paladar. Além disso, ele não podia mais beber álcool. Seu médico lhe proibira. É uma pena. Ele desistiu de produzir vinhos? Não. Ele fez ainda mais vinhos. Começou a realizar comemorações várias, convidando amigos de todos os cantos para que provassem do seu vinho e para sentir-se feliz que, pelo menos, alguém poderia aproveitá-lo. Esse era o tipo de pessoa que me cebolhos era. Se importa em me guiar por Corvo Bianco? Nem um pouco? Siga-me, por favor. Acho que seria conveniente começar pela colina. Vamos lá. A galera pediu The Sims e estamos olhando The Sims também. Eu ia para a Main Quest, mas vamos lá, The Sims. Contemple, senhor, a sua propriedade com todo o seu esplendor. Que bela bosta, hein? Bem grande. Beleza, Alfred. Beleza, Alfred. Uma mulher robusta. Dizem que, já quando criança, ela sabia que caminho seguir. E o seguiu. Quando chegou a Boclère, inscreveu-se como camareira em um dos vinhedos. Depois, lentamente, trabalhou até se tornar mordomo. Ela fez com que o resto da família tomasse o mesmo caminho. Trinta casas de dinheiro, tá doido. Criados. Eu ocupo a Casa Verde. Com a permissão da Duquesa, contratei uma equipe completa, com salários que serão pagos da Tesouraria Educal. Legal da parte dela. Não é a parte mais bela da propriedade, admito. Mas acho que deves saber, como mestre dessa residência, onde habitam os criados. Barão Rossell ordenou que retirassem os vinhedos desta parte da propriedade e que plantassem azeitonas no local. São belíssimas. Especialmente na primavera. Não são feias agora também. Grande pão caralho. Mais abaixo, jasta o vinho, onde cultivamos um tipo de carvanela. Uma das mais velhas do mundo. O vinho, envelhecido em barris de carvalho, produz um resultado belo. Com notas de amora, cereja silvestre, ameixa e canela. É maravilhoso. Tenho que provar uma hora dessas. Alô Yennefer, vamos tomar aquele vinho, hein? Tensão. Belo Poço. Vitoresco. Sim, embora esteja cego já há muito tempo. Durante os banquetes barulhentos de Mestre Borius, ele ordenava que o enchessem de vinho. Há uma história sobre um convidado que veio ao baile pela primeira vez e desconhecia esse hábito. Eles sofreram um rompimento romântico terrível e desejavam encerrar sua vida. pulando no poço. As festividades estavam já encerrando e o poço estava quase vazio quando o convidado suicida finalmente pulou. Em vez de morrer, ele somente quebrou as pernas. Para anestesiar a dor, ele bebeu o vinho. Bebeu até morrer? De modo algum. Quando foi encontrado no dia seguinte, ele chegara à conclusão de que tinha presenciado dois milagres. A água tornara-se vinho e ele havia sobrevivido. Isolou-se então num monastério nas montanhas do dragão e passou a pregar a sabedoria de Lebiodo. A galera realmente está muito duro aqui. A galera está trabalhando duro aqui, já dá para ver. É o contrato de salvar o reino, né João? Não é um contrato qualquer. Contrata a duquesa, né? A esposa do Messebolhos Nina tinha um jardim aqui. Ah, um lugar majestosamente belo ele era. Um pouco abandonado agora. Concordo. No entanto, nada impede que agora ele possa ser restaurado a sua glória de outrora. E que plantemos ervas e outras plantas. Quero saber se eu vou ganhar uma renda desse lugar aqui. Igual no Skyrim. A Mata Menina plantou flores e ervas de porte pequeno aqui. Poderia se dizer que o aroma delas ainda está no ar. Você é bem romântico, Barnabas Basel. É bom que está ficando próximo à realidade então. Onde o Carpiado dorme? Esta servia como uma adega adicional em anos de colheitas generosas. Hum. Com alguns retoques seria um belo estábulo para o Carpiado. Carpiado, ganhou uma casinha, carai! Imagina quanto você deve gastar para melhorar tudo isso aqui, né? Esse caverno, o que a gente faz com ele? A adega, voilá! Na época de Messier Bolius, o vinho era armazenado aqui. Mas o barão Rosseua usava para guardar azeite de oliva. Foi aqui que eu matei a... O que eu fiz enfrentando a lâmia? É. Obrigado, Barnabas Basel. Te agradeço. Espero que você tenha feito um... Sei lá... Uma taquidermia, taquidermia? Ou é paquidermia? Que limpara os bichos. Empalhada a lâmia lá, de troféu. Como podes ver, a fachada está... Como posso dizer... Levemente manchada. Mas não se pode negar o sutil charme sulista. Verdade. Embora pintar sutilmente não seja uma ideia. É verdade. E... Bem-vindo ao interior. À esquerda fica o quarto principal. À direita, a sala de jantar e cozinha. Subindo as escadas, você encontrará o quarto de hóspedes, atualmente usado como depósito. Não é uma má ideia. No momento, a casa está apenas com o mínimo de móveis necessário. Mas acredito que nós, juntos, podemos pensar em soluções renovadoras. Algumas pinturas, por exemplo, dariam uma vida nova ao ambiente de imediato. Com isto, senhor, você já viu o terreno todo. Corvobianco é uma bela residência. Mas deve-se admitir que o tempo não foi gentil com ela. É verdade. Perdoe minha descrição, mas se o senhor resolver investir uma pequena quantia para o embelezamento da propriedade, considere-me a seu serviço na empreitada. Acho que vou aceitar, sim. Vou voltar para te ver caso eu resolva remodelar alguma coisa aqui. O que tem de reforma? Vamos ver. Você disse que o lugar podia ser melhorado. Ah, com certeza, senhor. A questão é onde o senhor gostaria de iniciar esse rejuvenescimento. Vamos ver o pátio, pátio. Temos esse vasto terreno. Talvez seja a hora de deixar o pátio mais... útil. Ó, claro. Certamente devíamos. Na minha opinião, senhor, devido a sua profissão, seria inteligente adquirir uma pedra de amolar e mesa de reparo de armadura. É verdade. Seria um bom começo? Não acha? Vamos ver, afiar as espadas. Na minha profissão, minhas espadas ficam cegas bem rápido. Preciso de uma pedra de amolar profissional. Mas é claro. Ninguém consideraria uma extravagância desnecessária. Eu apostaria nisso. Nossa! Quer saber? Pode não ser a melhor maneira de investir esse dinheiro. Maluco! Vou pensar mais nisso. Mil! Idade média eu compro essa casa. Maluco! Vamos deixar isso para mais tarde. Lembrei que tenho assuntos urgentes a resolver. Não há o menor problema, senhor. Estou aqui para servir quando o senhor desejar. Nossa! Chegaram no depósito, guardaram os negócios. Yannifer, cadê você? Saudades. Cadê o baú? Plantação da dinheiro. Tá, deixa eu ver essa plantação aí. No que posso ajudar? Estou começando. Como desejar? Melhora na casa. Vamos lá. Estive pensando nas paredes exteriores. Se me permite sugerir algo? Por que não começar com uma renovação geral? Eu já administrei um trabalho assim na residência de verão do almirante Rompali. Os efeitos foram simplesmente surpreendentes. Não só a residência ficou brilhando de tão bela depois, mas também abrimos um espaço para dispor as armaduras e armas do almirante, que ele colecionava com paixão. Eu preciso pensar melhor nisso. Eu entendo, é claro. Como a venerável dama Yves Knibley tão humildemente diria, os cansados facilmente se cansam. Que dor... Nossa cara... Joga um campeonato perca e abre uma missão de roubar o prêmio. O que? É, vou ter que fazer uns trabalhos aqui pra pagar essa empreitada aqui, meu filho.